Ah, moleque, tô quebrado, cansadaço. Tu já é cansado, né? Ah, primeiro dia de emprego, complicado. Ah, o cara não... Primeiro dia até pegar o ritmo, né? Porque o meu ritmo é dentro de campo, né? Meu ritmo é jogar futebol. Meu ritmo não é lavar carro, né, cara? Por favor, né, moleque? A velocidade que tu lavou os carros aí. Pô, tu viu que eu deixou, né? Viu que eu deixou, né? A gente podia estar indo embora bem mais cedo. Tu já só não me guia, né? Chegou atrasado, né, cara? Cheguei no horário, cheguei no horário. Combinei uma coisa, uma coisa. Quero só ver, cara. Só quero ver, tá louco? O dia inteiro, lá vemos dois carros. Dois? E tu tá cansado. Mas olha a tua velocidade também. E tu tá cansado. Cara, já viu aquela lá, a velocidade é inimiga da perfeição? Ah, sim. A única velocidade e perfeição que dá certo é eu com a bola no pé. Só não me guia, só não me guia, que que é isso, Lé Guelé? Só não me guia, só não me guia, que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar, aonde nós chegamos. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeito que por eu chegar, aonde nós chegamos. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o... Deixa eu chegar em casa. Só vou botar uns cubos de gelo na muscula, né? Vai. E aí, gurizada, chega aí tomar uma gelada. Ô, fala, Paulinho. Ei, tô só por uma gelada. Não, não, tá louco? Não dá? Se o professor descobre que a gente tá aí bebendo, ele não vai gostar, pô. Ô, Didi, só uma, Didi. Pô, a gente trabalhou um monte hoje, só uma geladinha. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Chega aí, jogador Raiz, tem que tomar uma gelada. Chega aí, chega aí, gurizada. Aí, fera. Vendeu o Paulinho, ó. Vendeu o Paulinho, ó. Vendeu esse copo dos meus bruxos aí, ó. Pra já, valeu. E aí, beleza. Tá bom, beleza. Boa. Mas vou contar a história pra vocês que eu ganhei um jogo. Um camarão desgraçado, homem. É um camarão desgraçado, homem. Peguei esse, ó. Meti uma gelada dentro do gatorete, homem. Tá, sério. Teve aquela parada pra hidratação, sabe? Meti, ó. Bem geladinha. Bom, resumindo a história, tava dois anos pro cara, meti três. Duas caixas, ó. Lançamento aqui, o papai trabalhou, ó. Mas só não apareceu no Fantástico, foi no sábado. É isso aí, Zé. O cara é tudo, cara. Cartei, cartei. Aquele dia eu cartei. Pô, tá. Tá, mas os caras não descobriram nada pra mim, né? Capaz, capaz, homem. Tava com um house, né? Chipei um house, né? Tirou todo o bapho. É, pô. Tá bonito, né, cara? Ou senão tu usa um pletis também, né? Tu cansa a mesa, ó. Ah, pletis, cansa a mesa. Tá, cansa a mesa. Tá sempre, ó. Respirando, legal. O cara era fenômeno. Será que tá esses dois, cara? Ô, cara, ó. Uma resenha, né, meu? Muito resenha, ó. Ó, aquele é o interesse. Ó, o cara, para, professor. Nós estamos até agora, essas horas, hein? Nós estamos até essas horas. Aí, Chipei, passou ali no bar, tomar uma japa, só. Ah, sabe como é que era, professor? Aí, tomar uma, vai resenhando, tomar mais uma, né? Mas você quer tirar o jogador, mano? Barro de cachaça aí? Pessoal. Calma, buleiro. Flegra pra gente vir pra casa, pô. Ô, já perdiu um jogador bom, cara, por causa de cerveja. Professor, time que não bebe, não ganha. Essa aí, buleiro, buleiro. Não me vê com essa resenha furada, hein, buleiro. Já cansei de perder o jogador por causa de jogador segredo, cara. Ô, professor. Ó, professor, só uma geladinha. O seguinte, rapaziada, ó. Na hora de semana vai ter jogo bom. Eu consegui fazer uns contatos aí e encaixei vocês dois no time. Boa, professor. Você tem que ir lá e jogar, né? É, é o que eu mais refazia a jogar, né, professor? É, o que eu mais refazia a jogar, né, professor? O que sabe fazer? Ô, professor, porra, vale a força, porra. Quanto com vocês, né, rapaziada? Fica tranquilo. Obrigadão. Obrigadão. E aí, rapaziada, primeiro jogo, hein. Vamos ver se vocês vão mostrar o que vocês vieram, né, meu. Pode deixar pra nós. Ô, mano, Ricardo, hoje já quer pegar. Gatorade, cara. Vai, vai, vai. Isso é da hora. Ah, senhora, sai daí. Olha aí. Fala, rapaziada, beleza? Fala. Chegou os dois reforços aí que eu falei que ia trazer. Porra, hein. Opa, aí, hein. Fala, hein. 10 gols. Obrigado. Olha o que lhe é. Ô, professor, 25. 13. O que tem? Eu jogo com a 10, né? E eu com a 9, né? Olha, segurado, né, rapaziada? Chegaram hoje pro time. Olha, seguradinha. É, como assim, pessoal? Azar é pro aniversário, né, meu? Segura. Olha o tipo, o que achou? Deixa. Primeiro dia. Primeiro dia. É, segundo jogo, nós estamos de dono. Ô, Guzada, vamos logo. Só falta vocês. Sempre atrasado, cara. Tá louco, cara. Bora, bora. Tchau. Pá, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aplausos 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 Tem que não confiar em mim Rapaziada, o jogo está indo bem A gente está pecando um pouco na marcação Os caras não fizeram gol por demérito deles Vamos ter que se esforçar um pouquinho mais Rapaziada, Didi Taca as pernas amarradas Vamos pra cima, a bola está chegando em ti Tu não está fazendo gol Boleiro, baita drible Bonito gol, de pênalti Gostei da tua atitude, jogou muito bem Rapaziada, vamos acertar a marcação Vamos pra cima, o time está bem Só não podemos percar, porque se nós errarmos, vamos fazer gol Bem, bem não Vamos lá, rapaziada Ô Didi, o que aconteceu, cara? Eu sei do teu potencial Fora de ritmo Eu vou concentrar isso aí Vamos se esforçar um pouquinho mais, olha o goleiro Fez gol, deu passe De pênalti, né? Joga demais mesmo Eu sei que tu sabe jogar Mostra o tempo de porra Pode deixar, pode deixar Vou me esforçar agora no segundo tempo Valeu, mano Fala Lembra que o Paulinho falou lá no bar pra nós? Sim, sim, lembra Toma aqui que vai dar certo Uma cervejinha aqui, ó Mas vai adiantar isso aí, boleiro Toma, toma Toma aí, toma, toma, toma Puti, puti, vai, 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 vai Aí, ó Toma, toma, toma Vai jogar bem, o Paulinho tinha que jogar bem Calma, moleiro, calma Toma mais um golinho, ó Calma Tu vai destruir agora, cara Aí, ó Dando um nizinho gelado Aí, ó Bota mais, bota mais, bota mais Vai lá, vai lá, vai lá Ô, agora a gente vai bagunçar no segundo tempo Lembra que o Paulinho falou que ele jogou demais? Sim, sim, eu já senti mais energia Eu senti mais energia Vou tomar no bico aqui em mim Vai lá, vai lá Não fiquei com bapho? Não, não, vai lá, vai lá Vai não conversar com ninguém Vai, vai, vai Tira Ô, DJ Tá bem, cara? Boa Boa, ladrão Ô, DJ Tá bem, cara? Tá bem, DJ? Ô, time, acorda, porra Tá bem mesmo, DJ? Ô, tope o senhor Ô, ô, o DJ caiu aqui, ó Ô, ô, segura Música Vamos olhar pra cara dele, meu Calma, calma, calma. O que houve, cara? Tô jogando, entendeu? Calma, calma, calma. O que houve, cara? Aqui, ó. Não tá batendo o máximo. Calma, calma. Desmaiou, cara. O que aconteceu, cara? Não sei. Tava bem, meu? Calma, calma, vai devagarinho. Fica tranquilo. Vou deixar o professor que eu falo com ele aqui. Ô, bolheiro. Como time, serve o jogo, hein? O que foi, cara? O Danone que tu me deu lá, passei mal, pô. Voltou, tava voltando tudo, pô. Mas quem é que passou mal tomando o Danone, caralho? Eu fui correr ali, tava voltando tudo. Fui com as pilhas ainda do Paulinho, bolinho. Brincadeiro, tava bem no jogo, bolheiro. Tava bem no jogo. Agora o que o professor vai pensar de mim, bolheiro? Não, não, não. Sempre botando aquele errado. Não vai descobrir, não vai descobrir. Fica tranquilo. Fica tranquilo, não vai descobrir. Vamos, bolheiro, volta pro jogo, pô. Vamos pro time. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Brincadeira, pô. Eu saí disso, eu saí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Faz a função do goleiro, hein? Vai lá e faz gol. Faz gol. Ele fez gol. Pô, você pode voltar também, pô! Boleiro! Vamos, time! Tenta a marcação! Ei, gente, tá bem? Tô bem, tô bem. Melhorei. Não falou nada pro professor, né? Mas ele não veio falar comigo ainda, né? Tu não vai falar nada, né? Que bafo de cerveja! Calma aí, ó. Vem botando umas barcas furadas, hein? Que, Didi? Mas tu tava indo bem no jogo, cara. Não sei se tava. Sim, tava, né? Mas é isso. Danone que tu me deu, mano. Que Danone, cara? Eu te vejo! Ô, Didi! Tá bem, cara? Tô bem, pessoal. Agora tô melhor. Mas que cheiro é essa cerveja, rapaz? Que cerveja, professor? Tu tomou cerveja, Didi? Que cerveja, pessoal, senhor? Isso aí deve ser a torcida que jogou no gramado, hein? Que torcida? O que que tu e o Boleiro tá aprontando, cara? Tchigui, 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 tchigui. Tchigui, tchigui, tchigui. Não tá aprontando nada, professor. Olha, Didi! Vamo, time! Vamo, time! Tchigui, eu atchante de atingindo da эксп overd�. Eu tava jogando, eu tava jogando e tal. O meu jogador desinquilibrou a partida. A gente tava saindo com a vitória. Aí descobriram que ele tava bêbado, a gente foi desclassificar. É, porque seria a vida. Ainda não tem que arcar com as consequências, né? Eu falo as coisas do teu bem, mano Eu sei que você quer ser um Bom jogador e tal Mas fazendo essas coisas Que tu tá fazendo Não vai dar certo, cara Aí fora tem um monte de cara Dando o conselho errado Te avisei, pô Quantas vezes te avisei? Tô te falando que você é teu amigo, cara Quero do teu bem Eu sei, professor O senhor tá certo Me desculpa, o senhor tá certo Bom, eu vou Vou descansar aqui Não tô bem Pensa bem no que eu te falei, cara Descansa, hein Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixar do teu carro Joga-se aonde, hein? Respeito que por... É o que eu te falei, ó Pensa bem no que eu te falei O que eu te falei, ó Obrigado.